Taylor Swift é a mais nova artista confirmada na lista de performances do American Music Awards 2018. A cantora de 28 anos será responsável pela abertura da premiação. Taylor apresentará a música I Did Something Bad, presente em seu mais recente álbum Reputation. Esta é a primeira vez em 3 anos que Taylor se apresenta no American Music Awards. Além de Taylor Swift, Panic at the Disco, Dua Lipa, Car-B, Imagine Dragons e Post Malone também estão confirmados na premiação. O American Music Awards 2018 acontecerá na próxima terça-feira, dia 9 de outubro. E nós vamos fazer uma cobertura completa do evento aqui no canal. Inscreva-se para você ficar por dentro das últimas notícias do mundo da música. Aqui tem vídeos novos a qualquer momento e lives de segunda a sexta às sete da noite. Tchau! Tchau! Tchau!